Quem olha essa estrutura gigantesca de seis metros de diâmetro, não imagina que será transformada em uma bola de enfeite natalino. Serão quatro bolas, duas de dois metros de diâmetro, uma de seis e uma de sete metros que vai abrigar o Papai Noel e os visitantes. Messias é um dos confeccionadores de sonhos. Junto com a equipe de produção, trabalha na construção do compasso para fazer o traçado da esfera da bola maior. Para ele, contribuir com a criação dos enfeites utilizados neste natal é prazeroso, porém desafiador. É um desafio novo porque a gente não está acostumado a trabalhar com esse tipo de estrutura. Por ser uma estrutura leve, demandou um tempo maior para projeto, para a gente estar chegando no que vocês estão vendo hoje. Além das quatro bolas gigantescas que ficarão entre a Praça Pedro Sanches e o Parque José Afonso Junqueira, no alto da Serra de São Domingos, será montada uma árvore de 120 metros de comprimento, 80 de largura, composta por 8 mil lâmpadas. Eu sempre achei que não era justo a gente ter uma praça com uma árvore de Natal que representasse a cidade. Então o primeiro ponto do trabalho foi realmente transportar essa árvore para o campo de transição na Serra de São Domingos, que é o pedaço descampado no topo da montanha e essa árvore é para a cidade. As mãos ágeis são de Dona Zilda, que trabalha com muita habilidade e talento nas capas das bolinhas que vão compor a casa do Papai Noel. Com delicadeza, ela passa a cola e aplica o glitter, tudo para deixar o Natal de Poços ainda mais iluminado. Para ela, fazer parte da produção do Natal é motivo de alegria, que até fica difícil resumir em poucas palavras. Mas a artesã explica bem. Para mim é a realização de muitos anos de trabalho e saber que meu trabalho vai estar lá para milhares de pessoas que vão passar lá e ver, para mim é muito gratificante. O Natal de Poços em 2013 vem cheio de novidades encantadoras, para agradar a todas as pessoas que saírem nas ruas, praças e parques. É um Natal clássico, muito clássico, onde eu tenho bolas, eu tenho estrelas, eu tenho árvores de Natal, eu tenho amos, eu tenho os elementos do Natal, só que a releitura disso é muito legal.